O maior ídolo da história do Flamengo, chamado Arthur Coimbra, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, que disse mais ou menos o seguinte, ao ver aquele alojamento, eu perguntei o que era aquilo, porque fiquei claustrofóbico, eu que não sou claustrofóbico, ao ver aquele alojamento, com apenas uma zona de escape, e pensei, meu neto poderia estar aqui, porque meu neto treina lá no Ninho do Urubu. Ninguém que recebe 30 multas pode empurrar coisa alguma com a barriga, é a frase literal do Zico. Entre a documentação mostrada pelo Flamengo, está um certificado da CBF, da Federação do Rio de Janeiro, que o Flamengo tem o estatuto de clube formador. Certificado de clube formador. Ah! Ao mesmo tempo que temos as investigações do Ministério Público, da Prefeitura do Rio, dizendo que ali devia estar interditado. Eu te pergunto, como é que essas coisas são feitas no Brasil? Existem já mecanismos para você poder fazer algo muito melhor. Veja, se acontece isso, como o próprio Trajano bem disse, num clube como o Flamengo, imagine nos 650 clubes. Sabe quantos clubes no Brasil tem esse certificado de clube formador? Não. Não chega a 50. Tá. Não chega a 50. Inclusive, clubes de grande porte não têm esse certificado. Imagina os outros. O Serrano eu não sei se o Dudu conseguiu, porque tem algumas exigências. Mas essas exigências que poderiam evitar muitos problemas, eles não são feitos com o rigor necessário. Imagina, quando se trata de clubes maiores, como o Flamengo, o jeitinho eu acho que ele fica mais facilitado. Então, eu vejo e eu considero, não tenho medo de dizer, que esse certificado de clube formador, que seria uma grande ferramenta para verificar, porque lá no Flamengo eu conheço muitos profissionais lá no maior, mais alto nível de competência. Agora, como é que alguém que trabalha lá vai perceber que tem um ar condicionado, a parede, tem esse tipo? Então, há necessidade de uma união de esforços, a começar pela CBF, porque eu não vejo a CBF presente num evento desse. Quem, pelo próprio estatuto da CBF, quem é responsável pelo desenvolvimento e fomento do futebol brasileiro? Muita gente pensa, às vezes, até já ouvi um ex-presidente da CBF dizer que a responsabilidade da CBF é cuidar das seleções. Então, muda o estatuto e daí faz isso. Agora, por enquanto, quem é responsável é a CBF. Então, ela tem mecanismos que ela poderia ajudar muito e chama, a Unicef, por exemplo, a Universidade do Futebol tem uma parceria com a Unicef e nós estamos criando, vamos lançar este ano, chama Jogue Limpo, Jogue Bem. Tem 43 itens. É muito mais rigoroso do que até o próprio certificado de clube formador. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.